Raiá Estão todos a pairar Na luz que dará Tuas dores Que vais precisar Ao crescer Fala Mas volte pra ver o que virá Na terra Que não tem amores Que triste não pode Te ter Está lá Com sorriso estampado No rosto Vendo o sol indo a contragosto Que queria Te ver e raiar Grite o que Quiser Pensar Pois medo não, não, não Terá Pergunte para o Senhor Tempo então Ele responderá Amanhecer Raiar Raiar Venha ver o sol Raiar Vai ele te dar as cores Que vão te ensinar a viver Música Voltará Ao pensar que nunca saberá E quando a harpa que toca mil cores E quando a harpa que toca mil cores Ver o resto do tempo partir E pensará E pensará Quando tentarem Te controlar E no momento em que não houver dores Estará Aprendendo a mentir Música Cale a dor E o medo de não mais chorar Raiar E o tempo cuidará Trará Teu sono com final feliz Calha a dor E o medo de não mais chorar Calha a dor E o tempo cuidará Trará Teu sono com final feliz Calha a dor E o medo de não mais chorar Raiar E o tempo cuidará Trará Teu sono com final feliz Opa, que legal! A gente tá recebendo aqui Os dois dos músicos Da banda Renascente O grupo lança amanhã O seu primeiro CD num show No Teatro Renascença João Artaço A banda nasceu aí em 2003, né? Tem uma longa estrada E é uma estrada, uma trajetória assim Nasceu já com a formação atual Quem que tá participando do grupo hoje? Hoje não tá com a mesma formação Passaram, na verdade, muitos músicos Que a gente deixou vários amigos aí Conhecemos várias pessoas que passaram pela banda Hoje a banda tá com o Alexandre Fritzsen e o Átila Viana, que ele é o nosso maestro O nosso pianista O Átila baixista E o grupo tá bem fechado E assim, eu tô muito feliz de estar tocando com eles Eles abraçaram o projeto Faz quanto tempo, Alexandre? Desde 2009 Desde 2009 você tá, Alexandre, no grupo, né? E acredito que o grupo acaba também se modificando E a sonoridade toda se modificando a partir das novas formações Sim, muito, muito, por sinal Moldou, acho que a cada mudança de integrante, né? Cada um trouxe elementos novos, né? A gente esqueceu de citar o Dionísio Monteiro, né? Ah, claro, o Dionísio que é da formação original também Bom, eu tô aqui com o CD No caso, 12 faixas, né? Isso E com o lançamento do show no Teatro Renascença Amanhã Em dois horários, né? Isso A sessão das oito Esgotaram os ingressos da sessão das oito Daí a gente ainda vem, né? A gente ficou uma felicidade E daí a gente abriu a sessão das seis E ainda tem ingressos na sessão das seis, viu, pessoal? Vamos lá Vocês estavam falando desse caldeirão de influências, né? Aqui a gente vê, nessa formação aqui do palco A gente viu um trabalho mostrado de uma maneira, né? Você traz também, a partir da sua formação Em música contemporânea pela URGS Acredito que também isso esteja representado no disco Vamos falar um pouquinho dessas influências aí? Eu acho que permeia um pouco a musicalidade Ou a visão estética de cada um dos integrantes, né? Cada um vem de um nicho musical Ou de uma experiência musical completamente distinta Eu venho da academia pra fazer rock dentro da Renascentes Os guris vieram das letras E o Átila das ciências sociais Então, é uma mistura de muitas coisas dentro da Renascentes Que eu acho que dentro do disco se encontra um pouco isso, né? Essa diversidade Bastante, por sinal Vamos então pra próxima canção? Ok Ok E aí E aí E aí Seus sapatos das cores do tempo Não deixam mais pegadas, não Não deixam mais E apontam para o leste E apontam para o leste E não Há nada de estranho Nesse mundo Nesse mundo Só há uma festa Só há uma festa No seu jardim Em outro lugar Há uma vontade que espera Pra nascer Pra nascer De novo Eu sei De novo Eu sei Que há uma festa Então deixa Nascer De novo Eu sei Que há uma festa No seu jardim No seu jardim De baixo De baixo Das nuvens Há um outro tempo De nascer De novo Eu sei De novo Eu sei De novo De novo Se eu pisasse No próximo degrau Você me encontraria Me diria No calor Do ouvido Foi um sonho Mas você Nasceria De novo Pra mim Você nasceria Mas você Nasceria De novo Pra mim Pra mim Pra mim Pra mim Então deixa Nasceria De novo Eu sei De novo Eu sei De novo Eu sei De novo De novo Algumas canções Algumas canções Se comportam Como imagens Outras mostrando O movimento De personagens Que vem e vão Canções singelas Alegres Tensas Cheias de energia Bem Desse jeito Assim Quer dizer Está aí Esse mosaico De influências Tenta resumir um pouco Nesse texto Tem a nossa influência Da literatura Que o Alexandre falou Que eu e Dionísio Somos da letras Então a literatura Influencia muito A nossa composição Então letras Diretamente inspiradas Em obras Em autores Brincadeiras Com as palavras Essas coisas Assim O pessoal da letra Obrigado pela presença De vocês aqui Bom show No Teatro Renascença Amanhã Às seis E às oito da noite Oito horas já Ingressos esgotados Então ainda tem Tempo de comprar Ingressos para seis horas E a gente encerra O programa de hoje Com o clipe da música Pra lá de mim Doas Renascentes Tchau E até a próxima edição